E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thiago Silva, sou professor de inglês e sou coach e hoje eu quero falar com você a respeito de três séries que são sensacionais para você aprender inglês, tá? Vamos lá então? Depois da vinheta! Três séries então que você vai aprender inglês que são muito boas e além da série eu vou te falar como você pode fazer para maximizar a sua capacidade de absorção desse conteúdo aí como você vai fazer e vou te ensinar também uma técnica de pronúncia muito poderosa então a primeira série ela é muito muito conhecida muito já antiga que é a série Friends tá? Pô Thiago, sério mesmo? Essa aí já tá manjada! É, a série Friends é muito boa! Por que que ela é boa? Primeiro, porque ela fala sobre coisas do dia a dia, então eles estão no café, eles estão pegando táxi, eles são amigos, eles têm relacionamento, namoro, eles têm, trabalham, falam sobre trabalho, entrevista de emprego, é uma série popular, muito conhecida e popular e essa série aqui ela tem um vocabulário riquíssimo. Thiago, ela não é ultrapassada porque foi gravada há muito tempo? Olha, vou te dizer, eu conheço expressões que eu vejo hoje no dia a dia se usando, que o Friends usava e estão totalmente atuais, assim, não tem tanta coisa assim que você vai ver lá que não faz sentido algum. É a segunda série que eu recomendo e não é só porque eu gosto dela não, mas porque ela também tem uma cadência de falas muito boas para aprender, é a série The Walking Dead. The Walking Dead é uma série ótima. Por que, Thiago, The Walking Dead é sério? porque a cadência de falas é mais lenta. Como você tem muitas cenas de ação e é facada e o Rick tá lá matando zumbi, é sangue, cabeça rolando pra toda a hora, a Michelle com aquela espada muito louca dela lá, o que que acontece? Você tem uma cadência mais lenta de falas. Tem cenas mais longas, né? Você tem a impressão de assistir mais coisa, você entende mais pelo contexto. Toda série de ação, se o cara vai jogar uma bomba ele fala, se ele vai dar uma espada vai lá, mate o zumbi! Aí ele fala e a cena logo em seguida a ação acontece e você consegue fazer associações neurais com as imagens. a terceira série que eu quero recomendar pra você hoje, que eu acho que é muito boa, eu, a patroa e as crianças. uma série que passou na rede Globó, no SBT, por um tempo, é uma série muito legal. Também o mesmo contexto, casa, família, vocabulário de cozinha, vocabulário de escola e tudo mais. Existem muitas outras que eu recomendo, uma que eu assisti inteira em inglês, é aquela 13 Reasons Why, né? Que é do suicídio de uma menina e tudo mais. é uma série muito pesada, eu não sei se seria bom pra prática de inglês, mas pra quem é adolescente, o vocabulário ali da escola, da High School, é muito legal, também vale a pena de repente. Mas vamos lá, como é que você vai fazer isso aqui? Bem, a primeira técnica que eu quero te ensinar a estudar com séries é assim. O ideal é que você consiga essas séries, essas séries têm que ter duas características. A primeira característica é legenda em inglês, tá? E legendas em português. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, você vai colocar legendas em inglês, primeiro em inglês, vai assistir com as legendas em inglês e aí assiste o capítulo inteirinho. Depois que você assistir o capítulo inteirinho, você volta o capítulo, assiste de novo e o que você não entender, você ativa as legendas em português. E aí, o que você vai fazer? Pega um caderninho e vai anotando as frases. Então, anote, anote. E assim que você anotar as frases, jogue elas com o português e com o inglês, a frase português e a frase em inglês no seu EnkDroid. EnkDroid é um aplicativo de repetição de vocabulário, não é só pra vocabulário, mas serve muito bem pra vocabulário. Então, você repita, joga lá e faz a revisão dessas frases. Perfeito! Então, vamos para a segunda técnica. Essa é a técnica da legenda e a segunda técnica é a técnica da pronúncia. A técnica da pronúncia é muito simples. Quando o profissional faz as legendas, ele cria as legendas, ele coloca a legenda alguns milissegundos antes da pessoa falar. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque você tem que ter um tempo junto com a fala para poder ler a frase escrita. Então, ele joga lá alguns segundos antes, a fala passa porque ele tem que jogar a outra frase na sequência na tela. E isso nos facilita numa coisa. Se ele joga a frase escrita primeiro, significa que você consegue fazer o que? Pausar. Aqui já viu o botãozinho pausar? Sim, pausar. Então, o que acontece? Quando a frase aparecer na tela em inglês, você imediatamente pausa. Antes da pessoa, antes do ator falar a frase em inglês, tá? Legendas em inglês, ó. Legenda em inglês, pelo amor de Deus, tá, gente? Nada de legenda em português a essa altura. Legenda em inglês. E aí você pausa. Pausa, fala a frase, tá? Do jeito que você acha que é, depois você dá o play e aí você vai escutar o ator falando aquela frase. Quando você escutar, você que tem que reconhecer os erros que você cometeu de pronúncia. Quando você reconhece seus próprios erros, você consegue resultados muito mais efetivos. Então, essas são as três séries que eu recomendo. Já disse os porquês, já disse como fazer, tanto pra aprender vocabulário e expressões, tanto pra conseguir pronúncia. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, dê o like. Eu realmente acredito que as pessoas podem ficar fluentes se elas construírem um mindset perfeito. Eu sou coach de inglês. Se você quiser saber mais sobre o meu curso, conhecer um pouco mais a minha plataforma de ensino, os meus profissionais de coaching que são, que ajudam as pessoas a atingirem a fluência, os meus professores também. Basta você mandar uma mensagem aqui pra esse WhatsApp e eu vou ter o prazer de te dar duas aulas grátis pra você saber como o processo de inglês com coach funciona. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Valeu! Tchau! 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 Tchau!